Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo de volta aqui no canal, galera, Slitherio, como diz o Nick, Slitherio. Como é que é, Nick? Slitherio. Ai, me prenderam, Mafio! Calma vendo, calma vendo. Eu quero me prender, Mafio. Tá aqui o Mafio e o Nick, galera. Vai te prender, não. Eu tô jogando aqui. Ah, também fui, vai. Eu tô aqui com essa skin do Enderman bolado. Boa, Mafio! Chega tocando o terror nele. Chega tocando o terror nele, Mafiozinho. Vou chegar, vou chegar, vou chegar. Boa, menininho. Ai, ai, ai. Eu sou no Mafio. Ah, sim, sim, no mesmo lugar ali. Tem um gás me rodeando. Vamos lá, Venon. Eu e tu, tu e eu. Vamos fazer encostar, Venon. Eu e o Mafio somos os dois guarda-costas, Venon. Boa. Eu sou um guarda-costas pequenino. Mas é de boa vontade. Beleza, é o que vale, é o que vale. Vai, Mafio, cuidado que tem um verdinho aí que vai te desercar, Mafio. Vai não, vai não, vai não. Agora, hein. E o cara não desiste, mano. Nossa, Mafio. Tu gritou, mano. Tu consegue rodear ele, Mafio, já? Eu tô tentando. Tu já consegue, mano? Eu tenho um carinha pra encher o saco. Rodeia, rodeia. Calma, calma, calma. Eu tô comendo aqui. Vai ficar mais maior de grande. Mais maior de grande. Mais maior, mais maior. Mais maior. Mais maior, meu Deus, mano. Agora eu acho que eu tenho um tamanho bom pra rodear ele. Ele tá largando o buraco dele. Tá lá. Ai, não. Não, Mafio. Marcou, velho. Não, Mafiozinho. Não, Mafio morreu. Mafio morreu. Morreu. Não, deixa eu pegar o corpo do Mafio. E o outro cara morreu também, mano. Mas é mesmo no meio? É mesmo no centro? É no meio, é no meio. Pode ir pro meio que é ali. É que eu tô ficando bem no meio já também. Vai só um pouquinho pra direita, então. Eu comecei o vídeo sendo trancado, galera. Maldito. Logo agora que eu tava com a skin do Enderman, boladão. Eu acho que já já tu vai sair daí, Veno. Será? Eu vou usar os seus poderes. Vou teleportar, né, Curo? Vai teleportar pra longe, Veno. Mafio, volta pra aqui. Vem pra aqui, Nick. Tô matando. Tô indo. Matei, matei um grandão. Cala a peruca. Cortei outro grandão. Agora eu vou voltar a comer. Vou chegar grandão já, Veno. Boa. Vem pra cá, porque tá ficando apertado, Mafio. Tá ficando apertado. Tá ficando apertado, mano. Eu tenho que te salvar, velho. Vem, só vem, por favor. É um pedinho mais pra direita, né? Caraca, ele tá cortando tudo. Minhas rebarbas todas, mano. Calma, calma, calma. Já estou descendo pra ver o Uca. Ai, caraca. Outro, ele matou outro, mano. Nossa, Veno. Deixa eu ver, não. Caraca, ele tá matando tudo que chega perto dele, mano. Calma, calma, calma. A gente tá meio arisco assim. Vambora. Vai, 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 vai. Cadê, cadê, cadê? Já tô no meio, já tô no meio. É só achar o Veno. Bom, Mafiozinho. Vem que eu tô nervoso. Daqui a pouco eu não consigo rodar mais. Ai, caraca. Eu tô achando, velho. Tá no meio, Mafio. Eu tô vindo no meio. No meio, um pouquinho pra direita, pra cima. Vai no meio, um pouquinho pra cima, pra direita. Tá aqui um vermelho mesmo gigante no meio. Acho que é um pouquinho mais pra direita esse cara aí. Caraca, agora não tem ninguém aqui pra atrapalhar o cara, mano. Calma, 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 calma. Não tem ninguém aqui pra atrapalhar o cara, mano. Ele vai me matar. Não, não. Tô indo, tô indo, velho. Ai, meu Deus. Agora já era, ele não comeu. Comeu já? Já foi? Não, não comeu não. Tá aqui. Ai, caraca. Morreu o outro em volta dele, mano. Caraca. Tá morrendo todo mundo em volta dele. Eu não acredito, velho. Eu não acredito. Eu não... Eu tô ficando apertado, muito apertado. Eu tô mais pra direita aqui, não tô te vendo. Ah, achei, achei, achei. É um pouco pra direita pra cima, velho. Eu atrapalhei ele. Eu vou atrapalhar, vou atrapalhar, vou atrapalhar. Cheguei, cheguei. É assim, não precisa ser muito grande pra rodear ele agora, não. Porque ele tá pequeno. Uhum. É direita e pra cima, é isso? Eu tô... É no meio, um pouquinho pra cima, um pouquinho pra direita. É, eu tô bem cá, não se encontro. Chegou, Mafio? É. Cheguei, cheguei, cheguei. Tu é qual? Ai, eu morri, eu era um verde. Não, Mafio, não morres. Meu, o Verda, o Verda tá aqui também. Ah, eu morri, teleportei pro outro lado. Voltei de tamanho criança. Não. Olha aqui o tamanho bebê. Gastou seu poder todo pra teleportar, Venom. Ah, eu morri. Ah, maldito, mano. Ai, caraca. Lutei tanto e morri na areia. Ai, seus braços estavam dormindo no nosso semito. Mesmo? Onde vocês estão? Vamos sair agora fazendo ruidade com os outros grandes. Calma aí, eu tô um pouquinho pra baixo do meio. Os piores segredos do mundo, meu. Eu tô mesmo no meio. Eu tô mesmo no meio. Calma aí, eu tô indo pro meio já. Eu vou pra aí, então. Eu tô igual um pedacinho de unha, mano. Beleza, eu também tô. Eu tô um pouquinho grande agora, acabei de matar um grandão. Eu vou ter que matar um grandão pra chegar lá onde tá o Nick. Já é, já é. Eu tô indo pra aí, Nick. Eu tô indo pra aí, não morras. Não, matei um agora. Ele tava me a tentar rodear, matei. Boa, Nick. Boa, Nick. Eu sou da paz. Como é que é teu nome, Nick? Aqui no jogo? Nick Gostoso. Nick maldito, mano. Modéstia à parte. Modéstia à parte. Ó, já matei outro. Esse Nick mitiroso aí, rapaz. Tu conhece Modéstia à parte, Mafio? Conheço, conheço. Eu também conheço. Ah, o Mafio é muita cultura portuguesa. É uma banda de rap aqui. É rap? É rap. É o MC Orochi, rapaz. É o MC Orochi, rapaz. Eu falo aí, te dou um sacode. Vai lá. A chapadão de Del Valle. Sou o MC Orochi. Se não gostou da rima, vai sentar no poste. Eu tava pegando uma massinha, Nick. Eu tava enrolando. Ela tá indo pra aí. Tô indo pra aí mesmo. Bolado, vazado, mano. Tô gastando meu nitro todos. Eu tô no meio? Não, tô um pouquinho pra direita, mas eu vou pro meio. Ah, não. Morri, meu. Ah, na hora que eu tava chegando, mano. Caralho. Ah, não. Morri também. Ah, não. Eu tava quase entrando em décimo. Cocô de trike, não. Já tavas quase em décimo, como assim? Já tava quase em décimo. Aí dessa posição, 10 mil. Aham, eu tava com 9K, né? Sim, sim, sim. Mas tipo, foi em tão pouco tempo. Nossa. O Márcio é uma padeira, rapaz. Ele é viciado nisto, meu. Eu é? É, ligeiro, rapaz. Nós ainda vamos ser os três juntos felizes. Sou comedor, rapaz. De bola. De bola. É, concordo. Como não, bola. Essa zoeira aí, velho. Ele concordou, mano. Na verdade, o Márcio ficou conhecido por comer bola, né? É, verdade. Se me deram, é que... Ah, não. Já morri outra vez. Velho, eu tô jogando. Mentira, eu tô jogando não. Mas tô grande. Tô com 6 mil de massa. Beleza, eu já tô com 3 mil. Cara, eu vou tentar pegar 10 pra entrar no ranking ali. Beleza. É, você é mole pra tudo, mano. Você é mole pra tudo. Ah, é? Isso aí tá no seu sangue. E usando, Márcio, sem jogar? Isso aí é igual andar de bicicleta, né? Não tem como esquecer, não. Tudo é bom, rapaz. Ah, é. Eu quero ver, então. Se eu matar isso aqui, eu acredito na tua teoria. Vai, vai. Eu nasci aqui no fundo e já apanhei o corpo inteiro dele. Boa. Boa. Já tô mais ou menos. Boa. Seis mil. Vocês querem se encontrar em algum lugar específico? Sim, se calhar é melhor outro sítio. Porque o Mário tem muita gente. É, no meio tem quem nos cobrou um bolado. O meu quer o terror, Márcio. Bem-vindo a ela. Que sítio aí que vocês acham melhor pra encontrar? Diz aí, Márcio. Tu que joga isso todo dia. Ah, vamos pra qualquer lugar lá do mapa. Ou se é o esquerdo ou baixo. Ou direita. Vocês escolhem. Tu estás mais pra onde, velho. Eu tô bem no meio, eu tô no meio. Eu tô aqui. Eu ia estar aqui um roxo gigante no meio. Mata-o. Eu tô com saudade de fazer maldade com os outros, mano. Eu tô fazendo maldade com o azulzinho aqui agora, velho. Bem no meio, bem no meio. Tá aí, mal, Márcio. Ah, fiz uma maldade. Boa. Maldito. Aí, agora eu fiquei mitelo, mano. Tô com nove mil de massa. Nove mil e seiscentos. Boa. Agora o Rai aumentou pra doze mil, só porque eu peguei dez mil. Tô com dez mil e quarenta. Nossa senhora. Vou dar até o zoom. Olha, galera, eu sou o Enderman. Vai, deixa eu voltar, senão eu não vejo. Cara, tem um... Onde vocês estão, mais ou menos? Só pra... No meio. No meio, um pouquinho pra esquerda só. Não, eu vou ir pro meio, mano. Eu tô pra direita. Eu vou ir pro meio, meu filho. Eu vou ir pro meio, meu filho. É pra uma aí, meu filho. Não, é. Onde tu marcar, eu vou. Não, tu fica aí no meio que eu tô indo pro meio, pra gente simplesmente se ver. Sacou de massa. Eu tô com oito mil e oitocentos. Boa, não chegar lá grandão, Márcio. Nós só vamos rodear, mano. Tá ligado? Aham. Já é. Ai, é. Ó, eu tô aqui no meio, Márcio. Olha aí, tu aí, ó. Ai, eu aqui, ó. Boa, Márciozinho. Boa. Cortando tudo aqui, ó. Vamos fazer a maldade dessa cobrinha vermelha? Ai, agora eu vou morrer. Ó, o YouTube vira cobrinha e vira uma luta mãe. Então vamos fazer a maldade, Nick. O Mafio já era. Eu já era. Eu entrei no caminho sem fim. O Mafio já era. Entrou no caminho sem fim. Ai, eu também entrei, Mafio. Mas eu consegui sair do caminho sem fim. Ai, caraca. Mitei agora nessa jogada. Pô, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Eu tô cismado com essa cobrinha vermelha, mano. Cismado. Passa a liceiral nela. Aí ela vai passar em mim. Hasta luego, fala ela. Hasta luego? Hasta luego, hasta luego, cambino. O que é isso? Sei lá o que eu tô falando. Ah, morri. Não. Beleza, galera. Esse nosso vídeo de deslitério vai ficar por aqui. Recordações aqui com o Mano Mafio e o Mano Nick. Já é. Beleza, galera. Pela participação. Galera, deixa aí o like se quiserem ver mais vídeos de deslitério voltando aqui no canal. Tipo, tem muitas que interessante pra gente usar aqui, ó. Igual essa do Enderman que a gente tá usando aqui bolado. Muito maneiro. Deixa o likezão aí que eu vou ver. E obrigado por assistir. Um grande abraço. Fiquem bem. Um grande abraço.